Música O árbitro agora vai tomando distância para autorizar a cobrança Para a cobrança de falta de pé esquerdo, a bola batida direta GOOOOOOOL Do Corinthians Na cobrança de falta direta, venenosa lá pelo lado direito A bola foi passando por todo mundo, não teve desvio, foi morrer no fundo da rede Que cobrança venenosa do Daniel Penha E está aberto o placar na marca de esquerdo Dentro da área fez o break, ajeitou mais atrás Aí o Yuri, daí para o meio O Ariam puxou para o pé direito, cabe o chute Ajeitou para o Dimitri, bate de pé esquerdo E o André, ali pelo lado esquerdo A bola é para o camisa 9 da equipe do Ceará Aí o Cristiano, é jogada individual, solta por dentro, com beça Gira o jogo, coloca com o Giovani De pé esquerdo ele bate colocado, a bola toca na trave Que bola do Giovani Você vê de novo na repetição, né? Ele bate muito bem de pé esquerdo, tirando do goleiro Toque do Dudu de cabeça Aí o Bessa Vacilou o Bessa, o Corinthians tem vantagem A bola aberta para o Daniel Penha De pé direito ele faz o cruzamento Pegou de primeira, defesaça do André Autorizado pelo árbitro Vem para a cobrança o Bessa Fátio, a bola jogou aqui na segunda trave Toque de cabeça para o meio Toque Gol Do Ceará Levi Camisa número 18 Fatiada bonita do Bessa Para dentro da área O Alain ajeitou de cabeça E o Levi Chegou no segundo pau Tocando para o Todo mundo lá dentro da área Autorizado o Bessa Levantamento vem Muito baixo ali na primeira trave Defesa tirou sem mais os problemas Giovani Brigou Ganhou Está de frente Para a esquerda Bateu para o gol Giovani Caiu bem para fazer a defesa